Fala, fala meus queridos, esse aqui é o Tom, no canal Tom Games E aí gente, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo ótimo? Que bom, né gente? Hoje vim falar aqui do CryptoMonks Novamente, gente, novamente Vou explicar o porquê, quem não sabe, eu já fiz um vídeo aqui Centrado aqui na parte de vídeos, eu já fiz um vídeo sobre o CryptoMonks Mais ou menos, aqui ó, quatro semanas atrás E esse vídeo, o que aconteceu? A equipe do projeto entrou em contato comigo Falando assim, bom, nós mudamos tudo, o site tá mais moderno, mais da hora, não sei o que Faz um outro vídeo pra falar sobre as atualizações E cá estou eu gravando este outro vídeo pra mostrar pra vocês tudo o que mudou Vou até mostrar o antes e o depois, pra vocês verem, porque mudou tudo E, inclusive, quem entrou lá naquela época, né, participou da whitelist Já teve a whitelist, já teve a venda da Asbox Agora tem outras coisas pra acontecer antes do lançamento do jogo Que, inclusive, está muito próximo, tá? O lançamento do jogo no dia 23 de abril Que é o dia que é domingo que vem Domingo que vem? Não, sábado Domingo é domingo Domingo, sábado que vem Que é sábado que vem, mulher Então a gente se inscreve aqui no canal pra você ficar por dentro de todas as novidades Lançamentos de novos jogos, análises de projetos, fofocas, bafos e tretas Se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de tudo isso Me sigam nas minhas redes sociais Instagram, Twitter, Facebook, Twitch e Discord Todas as minhas redes bárbaras Não olham a dia nos últimos vídeos, gente Caso vocês tenham perdido alguma coisa Não esquece de deixar o like nesse vídeo Em todos os vídeos que você assistir Porque o like me ajuda demais, mulher É só com o like que o algoritmo do YouTube Ele entende que o vídeo tá legal E que ele pode recomendar pra outras pessoas Se você não deixa o like Se você não mostra que o vídeo é bom O YouTube não divulga meu vídeo Ele me boicota, mulher E aí o flop da gatinha veio aí Por exemplo, esse vídeo aqui, ó Foi o boicote total Totalmente boicote Um vídeo, gente, grátis Grátis pra ganhar dinheiro Gente, tem um vídeo mais apelativo do que um NFT Que é grátis pra você ganhar dinheiro sem investir Olha aqui, ó Visualização flopadíssimo Então entra lá, gente Pra ficar sabendo as novidades Inclusive vou tentar trazer mais jogos assim Grátis para ganhar Porque, né, a gente também precisa dar um Um respiro de investir, investir, investir E só perder, né, moleque? Às vezes o jogo só fale nós E a gente tem que ter um joguinho de grátis Pra ganhar um dinheiro pra recuperar Os do pago Inclusive, gente, o Cryptomox Ele é um jogo de baixo custo, viu? Baixíssimo custo A box, se não me engano É 45 dólares Então é um jogo bem baixo Quase grátis também Então esse Aqui, ó Quem viu o vídeo lá Esse era o site antigo Gente, o site não era mal Não sei por que mudaram o site Eu gostei O que ficou do site mesmo Foi só o logo deles Que eles manteram esse logo Tipo, uma era mais É... Paleolítica E aí mantiveram o logo Mas o site ficou todo modernizado Deixa eu ver se eu consigo descer mais Olha, o site não era ruim não, gente Eu até gostava do site Ficou tudo Mas agora, mulher Um beijo O site ficou moderno Olha, uma outra visualização É, ficou mulher Ficou muito Ficou muito, muito melhor mesmo Gente, ficou barbarizante Adorei a banana Que é uma banana Adorei a banana Gente, os NFTs são muito legais E isso é aquela linhagem lá do Da Bork App, né Que é os NFTs de arte Que estão mais vendendo no mundo, gente Dos macacos Que o Nemar pagou Não sei quantos milhões No coisa do macaco Tirou um print Agora eu tenho ele de graça Mas esse NFT tá barbarizando Então ele segue essa linhagem de macaco Que é uma linhagem que Geralmente dá certo, né, gente Tá muito em alta Tem um trailerzinho aqui Vou mostrar até o trailer pra vocês Já, barbarizante Lançou esse trailer novo Lançou hoje Na verdade Olha, do caos Uma nova nação nasceu Olha os NFTs Olha, gente Os NFTs são requeridos Pra participar do Mertaverso Tem várias variedades Eu falei tudo naquele vídeo, né, gente Vou dar um A repeat de algumas coisas Mas Quem quiser saber Até a funda análise mesmo Assiste aquele último vídeo lá Olha a graça, né, gente Os macaquinhos Esse sepog é o mais bonito Tem uns lá que é meio feio Mas esse daqui é o mais bonito Ai, ficou tudo, gente Gostei Gostei do trailer Você podia botar o trailer Aqui no No site, né No site não tem um trailer Tive que achar aqui No canal deles no YouTube Talvez é só pra você Entrar lá no YouTube Ó, aqui não tá divulgando o YouTube Tá vendo? Pra me mostrar o trailer pra vocês Eu tive que pesquisar eu Ou já dava facilidade Eu botava o botão aqui do YouTube Ou já botava a telinha aqui do Do coisa Pra dar uma facilitada Pra nossa vida, né, gente O site tá bem bonito mesmo, gente Tô Tô assim passado Vou traduzir aqui, né, moleque Senão a gente não entende nada Ele tomou um jogo NFT De jogar para ganhar Inspirado no filme Planeta dos Macacos Os macacos desse jogo Tiveram sua inteligência aprimulada A ponto de conquistar Seu próprio mundo evolutivo NFT's vão desde macacos pré-históricos Até o futuro distópico Olha, gente Que babado Então, né, gente O token deles é o Bananas aqui E o jogo vai inicialmente começar Com três modos Sendo que o modo Farm É o modo que vai ser lançado agora No dia 23 E posteriormente Em seguida vai lançar O modo de estratégia E o modo de PvP O modo Farm, gente É aquele modo que a gente já sabe Que é o Click to Une, né Você vai colocar os seus macacos Pra trabalhar E eles trabalham uma vez A cada oito horas Então você consegue colocar o macaco Pra trabalhar Três vezes por dia O que oito horas Eu acho um horário ótimo Porque oito horas É um tempo de dormir, né, mulher Então a gente não vai perder o farm Dá pra usar as três vezes todo dia, né Diferente do Lunar Rush, por exemplo, né, mulher Que, ai, quatro horas Tem que voltar pra fazer o Lunar Rush Eu já não aguento mais, mulher Não aguento Eu perco meus farms e tudo, mulher Porque eu fico todo dormindo, mulher Estou dormindo Eu quero dormir Oxe, deixa eu E aí Esse é o farm mode O modo de farm Que vai lançar agora No dia 23 A parte de estratégia de mode É um tower defense, gente Barbadeiro Onde você precisa de estratégia Pra você, né, construir aí As suas fontes de As suas maneiras De defender a sua vila Bem legal E o PVP, né, gente O PVP é uma coisinha assim Mais de um cadeu Contra o jogador mesmo Onde Que é o modo mais Que é sustentável, né, gente O PVP é o modo mais sustentável Do jogo E nada mais é do que Um play versus player, tá Então Eles têm essa proposta Inicialmente de três modos E conforme o jogo for evoluindo Eles vão lançar Outro tipo de modo Esse modo farm aqui, gente Ele Ele não é Não é um modo fixo, tá Esse modo Ele vai cair Ele é um modo Só inicial Pra startar o farm do pessoal Tá Porque Tipo assim É Quando Quando lança os jogos Você tem que tipo Farmar, farmar, farmar Aí o token começa a cair Eles começam a aplicar nefs Aqui no modo farm Vai ter os nefs Já programados Desde o começo Vai avisar certinho Pra não ter Essa desvalorização rápida Do token E o farmar Na hora que lançar O estratégia O modo estratégia E o pvp O modo farm Ele vai ó Um beijo gata Tchau E vai dançar Entendeu Então vai sair Daqui é mesmo Só pra iniciar o jogo Tá Então aqui você tem mais As coisinhas Da A coleção né De nfts Bem bonitinhos Aqui Tem as box Então Eles já tiveram Uma venda de box Que foi a box comum A golden E a mística Aqui tem as porcentagens Eu vou abrir minhas box Gente Eu tenho box também Acho que eu tenho cinco box Pra abrir Eu vou abrir aqui Esse vídeo Pra vocês verem Como é que é a abertura Das box Então aqui você tem O preço dos tokens Então lembrando novamente Pra vocês Gente O wise deal Dos tokens É agora No No dia 17 Dia 17 é domingo Então domingo Agora eu tô gravando Esse vídeo Dia 15 Vou postar ele ainda Dia 15 Então dia 16 Dia 17 Começa a venda Dos tokens Se você subir aqui em cima Aqui ó No coisa Você pega o contrato Do babado aqui Pega o contrato Entra lá na Pucon Né Que daí Ou na Pancake É o que vocês preferirem Aí joga o contrato Do token aqui E fica de olho O token já tá até mostrando Aqui Um supply de 100 milhões E aí O banana aqui Fica de olho Que dia 17 É o IDO É a venda dos tokens E aí obviamente Você vai comprar o token Pra poder comprar a box Né mulher Senão Como é que você vai Comprar a box Pra comprar o NFT Então Entra lá no IDO Pra você comprar As suas boxes No dia 17 Tá Então Basicamente é isso É que você tem um roadmap Também Tudo bonitinho É uma varizante Vai ter toda uma parte De história Assim Isso aqui é uma coisa Que a gente já viu Por exemplo Do Crypto Horse O Crypto Horse Vai fazer a venda Das camisetas Pelo token Que é uma forma De queimar o token De agregar valor físico Pro projeto Então aqui também Vai ter uma coisa assim Não tá descrito ainda muito bem Vocês vão utilizar o token Como é que vai ser o projeto Mas Vai ter toda uma parte De venda De produtos físicos Também Olha Tem até mulherzinho Tô chocada Ai Isso aqui é bonito Ai eu gostei Né Então né mulher Vai ter um Paizinho de história E vamos ser Tá marizando Jogar um jogo E ainda tem Uma camiseta Né A equipe pública Tem fotinhos De todo mundo Aqui Apesar de não Ter um botão De De linkedin Pra Pra clicar O que a gente Poderia ter Tem o sobrenome Aqui Dá pra gente Caçar eles na internet E achar eles Nas internets Mas podia Já ter um botão De um linkedin Pra facilitar a nossa vida Pra gente ver a experiência Desse povo Né Não tem Aqui você tem O que estão falando Sobre o jogo Então onde o jogo Tem muita gente Falando sobre o jogo Inclusive né O jogo aí parece Tá bem hypado Porque tem bastante Vídeo falando Sobre o jogo Tem bastante gente Falando Tanto brasileiro Quanto lá fora Você vê que tem Slidebox Watchlist Tem coisas em inglês Também E é isso gente O site Acaba por aqui Tá passada? É galera Tô passada Então bora abrir lá Minhas box Vou clicar aqui Em joga agora Aí a gente já consegue Ter uma noçãozinha Mais ou menos De como vai ser O menu do jogo Né Aqui já fala Pra adicionar o token Amei Já Amei Quando você já conecta Já manda adicionar o token Tudo mais Então aqui você tem No game mods Você já vai ter aqui Né O farm A versão farm Então aqui você vai ter A parte de De Ready pra trabalhar Né Então você vai ter Os lugares que você vai trabalhar Você vai trabalhar na caverna Tudo mais Ah não Aqui é pra testar Gente É o beta É o beta Tô doida Não peraí Vamos entrar lá Nos meus assets Lá pra gente coisar Acho que aqui Não Aqui é pra mostrar O rosto que eu já tenho Aqui é pra comprar Aqui tá Então aqui Comprar o portal A box E sabe o que é portal Né Você faz Abre o portal Pra vir um NFT Do outro planeta Então eu tenho Duas boxes comuns E tenho três boxes Míticas Babarizantes Vamos ver se eu tenho Uma raridade boa pra mim Pra ver se eu tenho Solt nessas míticas aqui Caso comum eu vou ter Com certeza Vamos abrir o portal Vamos abrir Aí Tem que pegar uma taxinha Sempre tem que pegar Uma taxinha Mas até que é baixa Que era Zero 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 Deve que fosse Uns cinquenta centavos Já é quase Uma coxinha Porque cinco Né gente Cinco Cinquenta 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 Uma coxinha Deixa eu fechar aqui Vou fechar Olha a animação E veio mais Pôde Mulher Parece o Mindinho Mulher O Givaldo Lá Mulher Ai mulher Não dei sorte Mulher Não dei sorte Veio o Givaldo Vem o Givaldo Pra mim Meu Deus Você viu Gente Falando o Mendigo Você viu que o Mendigo Ganhou da Do Diego Aguiar Lembra do Diego Aguiar O Fofarrão Gente O Diego Aguiar Deu um apartamento Pra ele Tá chocando Tá passada Meu Deus Do céu Tô chocada Mulher Ai meu Deus Não tem mais o que inventar Né gente Não tem mais o que inventar Bora abrir mais uma box Aqui mulher Ai mulher Me desejo sorte Mulher Pelas ação Olha lá Vai abrir Tá 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 Ah não Outro Givaldo Não Ah não Mulher Outro Givaldo Ai gente Foi triste Pra minha carreira Agora vamos dançar aqui Isso aqui Pelo amor de Deus Vem um ciborgue lá Mulher Pelo amor de Deus Gente Eu tô dançando Mulher Vem um babadeiro aí Gente Por gentileza Me bote aí Um Um ciborgue Mulher Ah É Vem um guardião Acho que o guardião Já é uma coisinha mais rara É uma coisinha assim Mais diferenciada É Vamos ver Eita Essa coisa rápida Vem um ciborgue Ciborgue Mulher Mulher Acho que eu peguei um lendário Barbarizante Passada Mulher Agora arrasou Mulher Ah menina Um beijo Pra você O lucro da gatinha Veio aí Um beijo Um beijo Tem essa daqui Falhou Mulher Será que eu tô sem BNB Falhou Não tem BNB ainda Meu amor de Deus Tá fazendo aqui Ó Perdi Ih mulher Ah foi Mas foi Não mostrou Ai mulher Perdi a animação do último Mulher Fechei a tela Ai mulher Perdi a animação do último Ai não faz parte não Não tem importância não Vou entrar aqui na minha Na minha coleção Mulher Veio lendário de novo Na última Gente essa caixa mítica Ela é babadeira hein Olha eu peguei Três caixas míticas Veio um raro E dois lentário E dois de valdo Mulher Ai nossa O de valdo aqui Foi triste Então os Os bacacos Eles são tudo nível 1 Mas você tem que fazer O upgrade deles Pro nível 2 Se você quiser fazer É O farm melhor Que o nível 2 É muito melhor Que o nível 1 Tá gente E aí tem que fazer O upgrade depois Quem quiser Entra lá no white paper Pra ver qual que é O preço do upgrade Que eu já não me lembro Mulher Não me lembro Vou entrar aqui no formato Só pra gente ver Então será que eu boto aqui No lendário Porque eu tenho um lendário Vou botar no lendário Né mulher Boto aqui no lendário Ó Tá vendo ó Então o lendário Ele vai trabalhar Ou Não espacionave Ou vai trabalhar em más Como o meu é nível 1 Eu acho que eu vou cair No nível 1 né Se eu opar ele pro nível 2 Não Na verdade é assim Ô gente Tô me confundindo Tem 80% de chance De ser nível 1 E 20% de chance De ser nível 2 No nível 2 Você ganha muito mais dinheiro Muito mais token Do que no nível 1 Só que abaixa a quantidade Só que se o seu boneco For nível 1 Ele não aguenta fazer o nível 2 E fazer o upgrade Entendeu? Tá passada lá Tá vendo ó Cliquei em trabalhar Tá Tá fazendo um babado Nível 1 Então com a gratulation Você ganhou uma banana Então volta daqui 8 horas Pra você poder fazer o Trabalhar de novo Entendeu? E aí a cada 8 horas Você vem aqui e faz Se o seu Tiver no nível 1 E você cair no nível 2 Você vai perder Você não vai farmar nada Porque você tem que fazer o upgrade Pro nível 2 É Aqui tem a parte de instrução Também O ATP Como jogar O Telegram deles O Discord deles Então gente Entra no Telegram deles O Discord deles Por esse cara Por dentro das novidades Pra não perder O horário do IDO Pra comprar o Token Então é isso gente O vídeo ficou por aqui Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo Quem entrou lá na white list Quem comprou sua box O que tirou na box Que eu tive sorte Mulher Pra barizar Aqui na box Entra lá E é isso gente Deixa o like aí Pra mim Pra gatinha aí Pra barizar No engajamento E eu vejo vocês Até a próxima Eu fui